Oferecimento Spartan Games, acesse o site spartangames.com.br Mu na área, chegando aí galera, com um vídeo aqui de um golaço que eu acabei de fazer com Tevis Acabei não né, porque tô upando o vídeo aqui depois, mas logo assim em seguida que eu fiz o gol Tô trazendo aqui pra vocês, narrando aí E eu fiz um golaço com Tevis na dificuldade Superstar aqui na demo do PES 2015 Winning Eleven 2015, que é aquela demo lá que tá liberada na Playstation Network Asiática Mais precisamente Hong Kong, se liga, dei uma chapeleira ali Carretilha com Tevis, primeiro lance do jogo hein, peguei, carretilha, pá, olha que lindo Acho que foi em cima do Gabi ali, do Atlético de Madrid E emendei o chute de fora da área e o goleirão aceitou, eita goleirinho hein Tá parecendo o goleiro do Palmeiras né, eu que sou palmeirense aí, parece o Fábio lá, vários frangos né, apesar que ele pega bem e tal, mas acho que pelo momento do Palmeiras às vezes mexe com a cabeça do goleiro né, o goleiro fica inseguro E aí mandei o chute de fora da área aí, bonitamente, nem acreditei na hora que eu fiz, falei, tipo, eu fiz despretensiosamente Falei, ah, vou dar um chapeuzinho aqui de carretilha, que é só clicar né, o analógico direito, ele já faz isso daí no PES Continua o mesmo esquema dos outros PES, aí mandei, carretilha, bonitamente, bati de fora da área e o goleiro aceitou Pra minha alegria né, pra nossa alegria aí E é isso, trazendo aqui um golaço pra vocês, só pra compartilhar Devo trazer uma análise aí mais completa né, da demo Apesar que também vou analisar a demo ali, o que dá pra analisar né, a gente só vai ter uma análise mesmo real, fiel do jogo, quando o jogo completo sair E aí a gente trazer tudo aí, parte online e o que vim a mais, Master League e aquela coisa marota que a gente já conhece da série PES Então é isso galera, só vim trazer esse gol, pra vocês compartilhar aqui Deixa aquele like, compartilha e comenta aí pra ajudar a divulgação do vídeo aqui, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, falou, fui!